Olá, boa noite. Boa noite. Papa Francisco deixa o hospital após nove dias de internação. Na saída do policlínico, Santo Padre afirma que sofre pelos migrantes. Na solenidade do Sagrado Coração de Jesus, Deonianos reafirmam a fidelidade ao carisma. Em São Paulo, o santuário dedicado ao Sagrado Coração de Jesus passa por renovação pastoral. Final da semana com frio e solidariedade. A ação social oferece auxílio para pessoas em situação de rua. Câmara aprova medida provisória que altera o programa Mais Médicos. Responsabilidade com o meio ambiente. Campanha pede conservação de ecossistemas, seres vivos e controle da poluição. Em Aracaju, nossa equipe mostra as festas juninas na colina de Santo Antônio. E a aventura pelo sertão nordestino para conhecer um paraíso escondido. O Canção Nova Notícias está começando. A serviço da vida e da esperança. Começamos com boa notícia direto de Roma, porque o Papa Francisco recebeu alta do Hospital GML na manhã desta sexta-feira. Na saída do Hospital Policlínico, Francisco disse que está vivo e sofre pelos migrantes. O Santo Padre foi recebido com aplausos, agradeceu aos jornalistas e pacientes. Com a serenidade que sempre preservou durante o seu pontificado, Francisco disse sofrer pelos migrantes envolvidos no naufrágio no Mar Egeo. O pontífice estava internado desde o último dia 7 deste mês para uma laparotomia e cirurgia plástica da parede abdominal com prótese. O cirurgião-chefe do Hospital GML afirmou que o Papa poderá enfrentar com tranquilidade as viagens programadas, pois não terá mais o desconforto de antes. Será um Papa mais forte, concluiu. De acordo com a sala de imprensa da Santa Sé, o Santo Padre rezará o Ângelos no domingo e as audiências dos próximos dias estão confirmadas, com exceção da audiência geral de quarta-feira, 21 de junho, que foi cancelada para salvaguardar a recuperação pós-operatória do Santo Padre. Mesmo no hospital, Francisco não parou de trabalhar. No entanto, o Papa deve seguir as recomendações de descanso durante as férias de julho para cumprir os compromissos assumidos. Viagens apostólicas para Portugal e Mongólia no mês de agosto. Antes de retornar ao Vaticano, o pontífice foi à Basílica de Santa Maria Maior e rezou diante do ícone de Nossa Senhora, Salus Populi Romani, como sempre faz. Na solenidade do Sagrado Coração de Jesus, a congregação de Oniana celebrou a data e renovou os votos da missão na cidade paulista de Itaubaté. Eu sou devota desde 1992 e eu aprendi que ser devota do Sagrado Coração de Jesus é você entrega toda a vida a Ele. A solenidade do Sagrado Coração de Jesus é celebrada na segunda sexta-feira após a festa de Pentecostes. No propósito dos deonianos, esta é a oportunidade de renovar a fidelidade ao carisma. Fazendo o nosso coração É celebrarmos a festa da consolação, a festa da abertura do coração aberto que se doa, que se entrega e tem muita gente precisando ser consolada principalmente nesses tempos atuais em que nós estamos vivendo. A chama que um dia aqueceu o coração do fundador, Padre Deon, se mantém viva entre os membros da congregação. A data festiva também celebra as vidas consagradas e o centenário dos deonianos na cidade de Itaubaté. Que a festa do Coração de Jesus seja também uma oportunidade de revitalizar a vida interior, uma espiritualidade centrada, uma espiritualidade que seja de fato olhada para o outro, mas sem deixar de perceber se é preciso olhar para mim, na minha relação pessoal com Deus. Na imagem do Sagrado Coração está o símbolo do amor infinito de Jesus. O ícone serve de inspiração para os cristãos. O coração aberto remete à solidariedade praticada por Cristo no Evangelho. Se na sexta-feira da Paixão fica evidente o lado do pecado e as suas consequências, que são a dor, a morte de Jesus, hoje é o amor. Deus ama até abrir o coração por amor. Muitas vezes as palavras não definem a essência de um carisma. Cristo, que é paciente e compassivo, ensina que mesmo pequenos, somos capazes de oferecer bondade e evangelização. Sobre nós, a mão do Senhor, sobre nós, a mão do Senhor. Pois é, a igreja celebrando a solenidade do Sagrado Coração de Jesus. Em São Paulo, um santuário salesiano dedicado a essa devoção é centro de irradiação da fé. Vamos então chamar Elane Gomes para conhecermos essa história. Elane, boa noite para você. Boa noite para você. Olá, boa noite Reinaldo e Yara e boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, o Santuário do Sagrado Coração de Jesus, que fica na região central da capital paulista, está passando por um intenso processo de renovação pastoral. Nossa equipe foi lá conferir. Quem passa pelo bairro do Campos Elísios, no centro de São Paulo, logo avista a imagem de Jesus de braços abertos. O ícone, que fica a 62 metros do solo, fica na torre do histórico santuário, dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. O primeiro sucessor de Dom Bosco, Dom Rui, então consagra todas as casas salesianas de maneira particular, as casas de formação ao Sagrado Coração de Jesus. Inaugurado em 1901 pelos salesianos de Dom Bosco, a igreja passa por um processo de renovação pastoral, para atender a nova população que se estabeleceu no entorno do santuário. Com a graça do bom Deus, nós estamos conseguindo o número de participantes nas missas, a procura pelo sacramento da confissão, da primeira eucaristia, do crisma, a unção dos enfermos também aqui no hospital ao lado. A catequese é o grande destaque dessa revitalização. São 75 catequizandos entre crianças, jovens e adultos. E a pastoral ainda mantém uma lista de espera. Eu vejo a procura, eu vejo a expectativa, eu vejo o testemunho, eu vejo essa experiência que a gente faz com Deus, como está sendo bom. As famílias estão inseridas nesse processo. Uma vez por mês, existe um encontro com os pais. A participação da filha de Graziele traz ensinamentos para toda a família. A gente precisa estar sempre ajudando o próximo, a gente precisa sempre colocar a Deus em primeiro lugar, né? E agradecer. A Bia, principalmente, agora na igreja, ela está crescendo com um coração mais alegre, mais acolhedor. Atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade e assistência aos enfermos foram outras ações que se intensificaram. Quando a gente olha para a imagem do coração de Jesus, a gente vê esse coração saltado para fora, né? E em chamas. E é isso que nós estamos fazendo essa experiência. O Papa Francisco insiste de sermos uma igreja em saída, né? E nós estamos saindo. Vamos voltar a São Paulo, porque lá é tempo de um importante trabalho de mobilização e ação solidária em favor dos que vivem em situação de rua. Elane Gomes, que bom ver essa iniciativa em favor dos necessitados na capital, não é mesmo? Muito bom ver e participar deste gesto importante, porque a queda de temperatura em várias regiões mobiliza muita gente para ajudar pessoas em situação de rua. Se para alguns o frio é sinônimo de elegância, para 280 mil brasileiros que vivem nas ruas, representa dor e sofrimento. Só quem dorme encharcado na calçada sabe o drama de passar a noite sem coberta, comida e, na maior parte dos dias, invisível. A cidade é de pedra, mas o coração das pessoas não deveria ser assim. Eu estou no topo de um prédio de 11 andares, que foi transformado em casa de acolhida a pessoas em situação de rua. É uma demonstração de que tem muita gente fazendo bem. O olhar atento logo identifica que tem gente precisando de ajuda. Eu parei com ele no chão, parei, olhei, entendeu? E fiz um convite para ele, né? Se ele queria ter uma restauração, se ele queria buscar Deus, entendeu? Ele falou, não, ele falou, não, não quero não. Mas eu falei, está chovendo, ele vai entrar, vai tomar um banho. O prédio, administrado pela Missão Belém, bem no coração de São Paulo, funciona 24 horas por dia. O prédio Vida Nova Céia já há quase cerca de 1.500 pessoas por mês, 50 pessoas por dia. Então, hoje nós já estamos atendendo o dobro disso todas as noites, né? Nós estamos fazendo uma pastoral noturna, onde nós levamos cobertas para os irmãos nas ruas. O Centro Franciscano de Solidariedade também tem feito um esforço para auxiliar a população. E com isso nós estamos pedindo a sensibilidade da população que contribuam com doações, quer seja de cobertores, touca, meia, calças, casacos. A Prefeitura da capital paulista oferece 353 serviços de acolhimento com 24 mil vagas. As operações nas ruas são realizadas a partir da sensação térmica, quando os termômetros ficam abaixo dos 13 graus. Com união e sensibilidade, os dias mais frios ficam aquecidos. E Deus nunca deixa de faltar essas coisas para esses irmãos, né? Sempre ajuda os próprios necessitários, né? Bom, eu fico por aqui desejando a todos uma ótima noite, um excelente final de semana. Mas deixo você na companhia de Yara Nairis, que traz informações sobre a previsão do tempo para este sábado. Boa noite, Yara. Obrigada, Elane. Um ótimo final de semana a todos vocês de São Paulo. Vamos conferir então a previsão do tempo. O ciclone extratropical está causando chuva ainda mais forte pelos estados do sul e sudeste. No Rio Grande do Sul, muitas cidades sofreram com alagamentos e enchentes. A ponte que liga Cotiporã e Bento Gonçalves ficou encoberta de água devido à cheia do Rio das Antas. Em Lindolfo, Collor, cidade próxima a Novo Hamburgo, as ruas se perderam em meio à água e moradores precisaram recorrer a barcos para trafegar. Igual em Ivoti, lugar famoso pelas casas em estilo eixamel. Lá, o cenário foi triste. Não se via mais ruas ou casas, apenas as pontas dos belos telhados da arquitetura alemã. O bispo de Novo Hamburgo, Dom João Francisco Salm, expressou solidariedade e ofereceu todas as paróquias para ajudar a população afetada. Eu quero, antes de tudo, declarar-me solidário com todos os que agora sofrem mais as consequências dessas chuvas, mas também me solidarizo com todos os que, movidos de boa vontade, estão fazendo todo o possível em nossas comunidades, nos nossos municípios, para diminuir ao máximo a situação de sofrimento e de carência daqueles que foram mais atingidos. Também quero dizer que em nossas comunidades, em nossas paróquias, existe disposição em ajudar. Nós vamos continuar fazendo como é costume, como é hábito. Quando há alguém em necessidade, quem está em torno, quem se sente próximo, faz tudo que está ao seu alcance. Bom, para este sábado, a chuva mais intensa e volumosa continua sobre o nordeste do Rio Grande do Sul, do leste de Santa Catarina ao litoral do Paraná, em boa parte de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. O ciclone vai influenciar o tempo também no centro-oeste, causando instabilidades em Goiás, Distrito Federal, Nordeste do Mato Grosso do Sul e Sudeste do Mato Grosso. Nas regiões daqui de cima do mapa, a água cai forte por todo o litoral nordestino do Amazonas ao Pará. No geral, de norte a sul, o cuidado é imprescindível, pois o risco de mais episódios de alagamentos é alto. Os termômetros pelo Brasil não passam dos 17 graus em Porto Alegre, na capital paulista, 23 em Belo Horizonte e em Goiânia, e 19 em Campo Grande. E as condições climáticas atuais indicam formação e fortalecimento gradual do El Ninho, entre o fim do outono e inverno. Esse fenômeno climático no Oceano Pacífico causa efeitos que são sentidos no Brasil. A administração oceânica e atmosférica dos Estados Unidos anunciou condições favoráveis para o retorno do El Ninho. No Brasil, o fenômeno pode aumentar as temperaturas e provocar estiagem em partes das regiões norte e nordeste. Lá no Oceano Pacífico, as águas ficam mais quentes. Isso influencia na circulação dos ventos e influencia no padrão de precipitação e de temperatura em várias partes do globo, inclusive sobre o nosso país, sobre o Brasil. De acordo com um estudo publicado na revista Science, o El Ninho pode gerar perdas econômicas globais de até 3 trilhões de dólares. Ele costuma se iniciar agora no meio do ano e atingir sua intensidade máxima para o final do ano, entre novembro, dezembro e também no início do próximo ano, em janeiro. Em 2017, por exemplo, o Brasil registrou quedas nas safras de arroz, produção de trigo e de frutos da castanheira na Amazônia. Como a gente não tinha castanha em toda a Amazônia, não só na Amazônia brasileira, mas também na Amazônia, afetou outros países como Peru, Bolívia. Então, o preço, por exemplo, da barrica da castanha ou de um hectolitro, que seriam 100 litros, que é a medida oficial, aqui na região, por exemplo, do sul do estado do Amapá, que historicamente nunca tinha passado de 300 reais, chegou a mais de mil reais nesse ano de 2017, que faltou a castanha. Por enquanto, não é possível saber a intensidade do fenômeno. Para a agência americana, o El Ninho pode ser forte ou moderado. A Câmara dos Deputados aprovou uma medida provisória que altera o programa Mais Médicos. Sobre esse assunto, nós vamos chamar Ronaldo da Silva em Brasília, que tem mais informações. Ronaldo, boa noite para você. Reinaldo, boa noite para você também. Boa noite para toda a nossa audiência neste instante. Pois é, a medida provisória aprovada teve alterações, entre elas está a prorrogação de contratos e a criação de indenizações de incentivo ao exercício das atividades em áreas de difícil acesso no país. A medida provisória foi aprovada por unanimidade. No lugar da dispensa definitiva para o médico, que tem apenas o registro no exterior, o profissional poderá participar do programa por quatro anos sem a necessidade da revalidação. Espero que o Senado também aprove em breve essa medida provisória que trata, na minha opinião, de uma das políticas públicas mais importantes, porque ela leva assistência médica para perto das comunidades, até aquelas comunidades mais carentes e vulneráveis desse país. Com a mudança proposta pela relatora, a regra se aplica também à recontratação de profissionais, independentemente do período de atuação no programa Mais Médicos. O acesso deve ocorrer por meio de editais abertos depois da edição da medida provisória. Médicos que tenham participado por mais de quatro anos somente poderão ser recontratados com a revalidação do diploma. O prazo de quatro anos para o visto pode ser prorrogado pelo mesmo período. O presidente Lula inaugurou hoje a Ferrovia Norte-Sul, que liga os portos de Itaqui, do Maranhão e de Santos, em São Paulo. A ferrovia vai favorecer, sobretudo, o desenvolvimento econômico da região centro-oeste na exportação de soja, milho, algodão e outros produtos do agronegócio. A obra foi iniciada há mais de 30 anos e é considerada a espinha dorsal do sistema brasileiro de transporte sobre trilhos e importante via de escoamento do nosso agro. Uma outra informação é que o presidente Lula anunciará oficialmente amanhã a cidade de Belém como sede da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, a COP30. O presidente desembarca amanhã na capital paraense para o anúncio que envolve um cenário espinhoso. Já que a última edição do relatório anual de desmatamento, divulgado pelo MapBiomas, mostrou que o estado do Pará é o que mais desmata no Brasil. E estamos no Júnio Verde, mês dedicado à conservação dos ecossistemas, seres vivos, do controle da poluição e da degradação dos recursos naturais. A campanha, que agora é respaldada por lei, é uma proposta da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Os ecossistemas são a riqueza natural do planeta, base para a subsistência e prosperidade da espécie humana. Mais do que isso, parte da criação divina. Ao homem, Deus concedeu a responsabilidade de cuidar do meio ambiente. Na encíclica Laudato Si, o Papa Francisco escreveu que a natureza é expressão de um plano de amor e verdade, dada por Deus como âmbito de vida. A campanha Júnio Verde da CNBB enfatiza a importância da conservação dos ecossistemas, assim como o controle da poluição e da degradação dos bens naturais. Este é o segundo ano da campanha, que inspirou a criação de uma lei em 2022. E nós precisamos de um trabalho educativo permanente, constante, para ajudar as pessoas a entender que todos temos responsabilidade, não só a nossa geração, mas principalmente pensando nas futuras gerações. Júnio Verde é trazer essa beleza do que é a natureza. Há muito tempo, as ações humanas ferem a natureza. Queimadas e desmatamentos, por exemplo, geram perda da biodiversidade, destruição dos habitats naturais e interferência no desenvolvimento de milhares de espécies, em risco de extinção. D. Ricardo explica que a campanha é um convite para escutar a voz da criação em meio à crise climática. A educação é o processo que pode nos levar a cuidar do planeta e não prejudicar ainda mais. Temos todos responsabilidade. Então, nas escolas, nas universidades, lá na sua diocese, na catequese, fale desse dom de Deus que é a natureza, que é o planeta, que é a casa comum. E nós ficamos por aqui. Desejo a todos um ótimo final de semana. Até segunda-feira, viu, gente? Boa noite, Reinaldo. Boa noite, Ara. Boa noite para você. Até segunda. Obrigado, Ronaldo. Descubra a vida monástica além dos muros no Repórter Canção Nova desta semana. O programa deste domingo vai desvendar os segredos de três mosteiros brasileiros. Um mergulho na realidade da clausura. Olá, boa noite. No Repórter Canção Nova desta semana, a realidade de três mosteiros brasileiros. Vida em clausura, oração, silêncio e escondimento. Fechar-se para o mundo, abrir-se para Deus. Um modo de ser religioso que há séculos atrai vocações de diferentes idades. Na sociedade atual, é possível sermos monges e monjas fora dos muros? A resposta desta pergunta você encontra domingo às 10 da noite e eu espero por você. Até lá. A cidade de Mugidas Cruzes, na Grande São Paulo, foi a que mais enviou combatentes à Segunda Guerra Mundial. Quando os confrontos terminaram, os ex-combatentes do município paulista voltaram para casa e criaram uma associação. Pois é, Reinaldo. O memorial reúne objetos que facilitam a compreensão dos fatos dessa tragédia humana que provocou a morte de 60 milhões de pessoas. Há 80 anos, estes rostos embarcavam para a Itália. Um acordo com os Estados Unidos permitiu o envio de jovens brasileiros para a Segunda Guerra Mundial, iniciada em 1939. Um deles foi Milê de Cruz Anderi, que faleceu aos 100 anos. Quando eles embarcaram no navio, que acabaria os levando para a Itália, eles imaginavam que era mais um treinamento. Foi só já em alto mar que eles descobriram que eles estavam naquele momento indo para a guerra. Binóculo, faca de trincheira e luvas de couro fizeram parte da vida dos pracinhas, além deste uniforme e utensílios de alimentação em meio ao caos. Ele contava que eles calçavam, punham dentro dos sapatos, jornais, o jeitinho brasileiro, né? Para sobreviver ao frio intenso ao qual eles não estavam acostumados. Nas mãos de Márcia, um dos tesouros de Milede, livro de relatos dos combates. Com a ajuda da neta, mostra que muitas recordações fazem parte do acervo da família, como o impacto do conflito na união matrimonial dos pais. Durante a guerra, papai mandou cartas pedindo que meu avô, então, tomasse conta da noiva e ali, então, se acertou. E eles casaram logo após o papai voltar. Eu sou de geração pós-guerra. Mogi das Cruzes enviou 400 homens à Segunda Guerra Mundial. As memórias dos combatentes estão eternizadas neste espaço, a partir de fotos, documentos e itens pessoais doados anos após o fim do conflito, em 1945. É um museu que trata da cultura da paz, né? Que reforça a cultura da paz. E a gente precisa lembrar para não se repetir, né? Para que esses fatos não ocorram novamente. A capa do Jornal de 39 foi uma das mais tristes de toda a humanidade. A de 45 renovou a esperança em dias melhores. Os anos passaram, mas o apelo pela paz continua atual. Em uma guerra, todos são perdedores. Porque quem volta de uma guerra, ele pode não ter um ferimento físico, mas alguma coisa, ele foi ferido e ficou marcado. Vamos voltar a falar da solenidade do Sagrado Coração de Jesus. Nós vimos que o Papa Francisco pediu hoje para que os nossos corações se assemelhem ao de Jesus. E veja só que bela iniciativa tomada pela direção de um time de futebol da Espanha. A apresentação do novo uniforme para a temporada 2023-2024 do Getafe Futebol Clube teve até vídeo especial. O novo escudo do time faz alusão a acontecimentos marcantes da história da cidade, considerada referência da aviação espanhola. Mas a nova versão do escudo do time também traz o desenho da cruz para homenagear o santuário de Cerro de Los Angeles, erguido na cidade pelo rei Afonso XIII em 1919. Foi ele quem consagrou toda a Espanha ao Sagrado Coração de Jesus. O novo escudo fica no meio do peito, nas novas camisas. E os torcedores vão ter o time em campo com uniformes nas cores vermelha, azul e branca, sobre as bênçãos do Sagrado Coração de Jesus. Vamos falar então de festa junina. Por todo o país tem muita gente celebrando o São João. Em Aracaju, a centenária Rua São João e a Colina de Santo Antônio ganham vida com as bandeirolas e a presença do nordestino. Dona Anicelma, conhecida por Bela, vive há mais de 30 anos perto da Colina de Santo Antônio. Mesmo com casa própria em outro bairro, prefere morar de aluguel. Amo aqui as pessoas, a tradição dos nossos festejos aqui de Santo Antônio. O bairro histórico tem grande valor cultural para o povo e para quem entende de tradição em Aracaju. Então, ela é fundamental para a gente, é o ponto mais alto de Aracaju. Ela e o Barra América são os dois pontos altos da estrutura geográfica de Aracaju. E, historicamente, por ter sido lá o marco da transferência da capital. O lugar mais alto da cidade é também o local onde o município começou, quando Aracaju se tornou a capital de Segipe após a Assembleia de 1855. A colina foi o ponto de partida para o desenvolvimento da cidade. E, neste mês, muitas pessoas vêm até aqui para celebrar as festas juninas. Frei Francisco sabe que o povo sergipano tem um carinho especial pela Igrejinha da Colina. Aqui em nosso estado, nós temos a cidade de Itabaiana, cujo padroeiro é Santo Antônio. Mas, vem gente de Itabaiana visitar Santo Antônio aqui. E, às vezes, eu pergunto, mas lá não tem Santo Antônio? O Santo Antônio da Colina de Aracaju, né? É Santo Antônio original, é Santo Antônio o primeiro, né? Durante o mês de junho, Dona Niselma abre as portas da casa para distribuir os pães de Santo Antônio e anotar pedidos de orações de visitantes da região. Eu abro a porta, o pessoal entra, leva água venta, pega o pãozinho, tira as preciosas promessas. É assim minha vida, é minha trajetória. Mas, graças a Deus, eu tenho que agradecer a Deus e a Santo Antônio. Descemos a Colina Santo Antônio até a centenária Rua São João, palco de grandes festejos juninos. A historiadora Isaura Ramos conta que as festas na Colina Santo Antônio e na Rua São João estão muito relacionadas. Como a rua é muito próxima à ladeira, né? A subida da colina, então, a festa de Santo Antônio fazia com que houvesse uma transição entre quem estava na Rua de São João e quem estava na trezena de Santo Antônio, né? E quem estava na festa dele. Então, viva São João na Colina Santo Antônio, né? Com certeza, festa boa. Ainda em Sergipe, nossa reportagem foi a Canindé de São Francisco, no extremo noroeste do estado, para conhecer um paraíso escondido no sertão nordestino, o Cânion do Xinguó. Veja na reportagem de Leila Lima e Cid Clei Salles. O mar é em meio ao sertão nordestino. O Cânion do Xinguó é um desfiladeiro localizado no rio São Francisco, entre os estados de Alagoas e Sergipe. Há 28 anos, era impossível percorrer as águas do São Francisco nesta região. Agora é considerado o quinto maior cânion navegável do mundo. Aqui era o leito natural do rio São Francisco. Após a construção da usina intraelétrica de Xinguó e o represamento que aconteceu em 1994, aí se formou esse lago. Os gigantescos paredões de pedras esculpidos pela ação do vento e da água têm mais de 100 metros de altura, formados de forma natural, há 65 milhões de anos. Suas rochas, elas absorvem, perdem temperatura de uma forma rápida e brusca. Esse processo químico e físico faz com que os morros de impressão tenham sido montados à mão. Ao longo do percurso, é possível encontrar imagens do santo que dá nome ao rio. As figuras de São Francisco de Assis são colocadas nos paredões pelos devotos. Nos arredores do cânion do Xinguó, a natureza local se faz presente. A catinha aqui, ela possui mais de 980 espécies de plantas, né? É da qual se mistura com várias formações rochosas, que é esse que a gente encontra durante todo o nosso percurso. Aqui contemplamos algo raro. A intervenção do homem na paisagem natural modificou a região do cânion, proporcionando contemplar esta beleza que vemos agora. O cânion do Xinguó, em Canindé, do São Francisco, recebe mais de 700 mil visitantes por ano. Já fiz três vezes um passeio parecido, mas cada passeio é um passeio. E isso é igual remédio. Agora nós estamos entrando na Gruta do Talhado. Para vir para essa região do cânion, você precisa estar em uma pequena embarcação. Nela podemos contemplar a luz do sol que reflete nas pedras. Que há muito tempo passado eu fui ao Pará, rio-mar, soberano, solto, sem dono, livre e corria para todos os lados. Foi o rio dos curragios, a lavoura e criação de gado. De Pirapora a Pilão Arcado, em algum lugar eu ilumino o sertão. Sou o rio da integração, como santo me dou para a nação. Mas hoje estou castigado, assoreado, navegando no leite de pedras, com minha costela de granito. Mas com meu povo, meu grito, meu mito, hoje eu sou romance. Sou personagem principal da história. Hoje eu sou santo. Sou velho Chico, que diante de meu horizonte despetalado, Refugente na beleza de um rio corrente. Me apego às brechas fendas dos quênios, riscando de paz o meu coração. Onde o sertão belo, quente como o sol amarelo. Canso-me, apenas de não estar por aqui. Pois a voltar, sinto a paz a me revoar. Meu sertão, meu sol, meu ar. Está aí um lugar bonito para fazer um bom roteiro de viagem, né? Belíssimo, Reinaldo. Deu vontade de ir. Com certeza. A partir de 8 horas, tem transmissão da Santa Missa presidida pelo Padre Luiz Aguiar, que abre o acampamento Obra de Maria no Santuário do Pai das Misericórdias. Uma ótima noite a você e um excelente fim de semana. Boa noite. Aproveite o fim de semana com alegria, responsabilidade, esperança e fé. Paz para você. Boa noite. Boa noite.